e hoje é dia de praia e milan para onde a gente vai agora a praia bora e a galera alisson soares na área de novo se nesse ano hoje aqui verãozão deu praia praia na finlândia então vamos lá beleza partiu pra praia milan vamos lá aqui porque não é todo dia que tem um sol desse show de bola não estamos aqui com a gopro filmando aqui no ângulo aqui e vou testar na água também hoje o primeiro dia vou colocá-lo dentro da água então vamos lá partiu pro vídeo tamo junto já deixa seu like aí e já deixa um comentário sobre o vídeo que você quer ver aqui no canal ea galera chegando na praia tá ventando bastante começou a ventar mas espera que essa corrente de vento passe rápido não porque tá fazendo frio mas porque atrapalha bastante o áudio do vídeo o pessoal ali ó daqui a pouco já vou pular na água com a gopro e olha aqui ó o barco dá oi papai e só na praia hoje tem praia mas apesar que sempre quando eu chego na praia parece que começa uma corrente de vento tem lógica não mas hoje a gopro não me escapa não hoje vou entrar aqui na água com ela apesar que a água também não tá muito clara não sei se vai dar pra ver mas vamos aí o áudio ficar um pouco depois que eu entrar na água mas é normal o ódio piorar mas o negócio é testar aqui a ela na água beleza então partiu bora galera aí o milan tá lá vou filmar eles vamos mais pra mais um mergulho agora vou colocar mais perto agora não é verdade né bom é melhor é bem bom o elimina da conflue tem que correr Ô Mila, é só você correr ali, vai Corre ali dez vezes e volta, vai Vai correndo que fica quente, vai Vai lá na corrida Bora correr? A Ira tá aí também? Dá um oi Ira Aí ó, deu praia hoje na Finlândia Apesar que tá ventando Vem testar a GoPro, bate aí, Vila Vem correr com o papai, vem correr que sai o frio Vem, vem correr Tá fazendo uma ponte aqui, Vila? Que bacana, fez uma ponte aqui O papai vai te ajudar, beleza? Vai, Mila Aí o papai tá filmando, vou andar lá na água, não, lá pra lá, outro lado Joga Joga, joga lá, joga lá Nossa, olha a baleia Ela tá boiando, ó Essa baleia O que você vai fazer? Vamos brincar, né? Joga lá Aí ó, várias pessoas na praia Cuidado, essa parte aí não pode cair não, senão vai embora Vai embora pro mar Lá pro fundo Não é feio, Caílias? Não, mas e se for muito fundo, dá pra ver mais não Pode jogar forte não, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, corre, corre Galera, o vídeo de hoje é curto, beleza? Se inscreva no canal Tamo aí, deu praia, praia na Finlândia Mostrei só um pouco aqui da GoPro Agora vou curtir Eu acho que o vento vai atrapalhar o áudio Não é não? E ele fala se inscrever no canal Se inscreve no canal É, beleza Tamo junto, né? Tamo